Lique e gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique e gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique e Gás. O município de Itapes participou nesta semana do segundo encontro internacional da Rota dos Butiazais na Embrapa Clima Temperado em Pelotas. O prefeito de Itapes, Silvio Rafael, participou de um painel com o tema A Rota dos Butiazais e sua contribuição na gestão municipal, desafios e potencialidades. Outros representantes de Itapes também participaram, como a empreendedora Josimere Souza Mendes, que participou da mesa redonda com o tema O papel das mulheres na promoção da Rota dos Butiazais. A empreendedora Fernanda Trescastro representou o turismo rural de Itapes com a mesa redonda. A Rota dos Butiazais é a promoção do empreendedorismo. A cidade de Itapes também exibiu um vídeo mostrando o protagonismo que a Rota dos Butiazais promove no município. Itapes é considerada uma das mais belas cidades de todo o Brasil. Itapes é o município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. É o 27º mais antigo município aqui do estado. Berço da plantação de arroz, a cidade é banhada pela Lagoa dos Patos e possui cerca de 17 mil habitantes. É em Itapes que existe a maior concentração de butiazais da América Latina. Só numa propriedade existem mais de 70 mil pés dessa planta. um dos mais belos roteiros turísticos do sul do país, chamado Rota dos Butiazais. O segundo encontro internacional da Rota dos Butiazais ocorreu na última terça e quarta-feira, com uma série de palestras e painéis em Belotas. Rota dos Butiazais. Rota dos Butiazais.